Fala galera do Clã do Ninja, tudo beleza? Estamos com vocês, estamos aqui com mais um vídeo de Tanki X E hoje meus queridos vamos fazer mais um episódiozinho Mas antes de começar aqui vou falar novamente pra vocês Pra deixar um pouco na cabecinha Que vocês podem fazer isso pra mim, pra ajudar o Ninja Vem na página inicial do canal do Ninja Acessa essa engrenagem do lado do botão inscrito E marca a box enviar para mim todas as notificações desse canal Assim você vai saber sempre que eu posto vídeo de Tanki, ok? Então bora lá, sem mais endelongas Para ouvir Jebas de Tanki X Eu estou gostando muito desse jogo Estou fazendo vídeo direto mesmo Sem esperar postar o antigo que eu fiz, entendeu? Então eu fiz dois vídeos hoje Eu vou fazer mais ainda se der gasto pra fazer, tá ligado? Que eu tô muito hypado pra esse game Então no último vídeo eu fiz pra vocês um vídeo com o Ditador e o Ricochete Hoje a gente vai fazer um vídeo com outra coisa, né? Pra diferenciar do vídeo anterior Vamos ver o que a gente pode usar O Titã e o Viking Eles são a mesma coisa Não muda nada Só o design, cara É incrível isso E... Quer ver, ó? Basicamente a mesma coisa, né? 7.30 Se mudar alguma coisa Muda o peso, tá? A aceleração não sei se muda Mas é basicamente isso O HP permanece o mesmo, tá? Vai ficar... Só isso aqui é diferente, ó O peso e talvez a aceleração e o max speed Mas... Não tem diferença de usar um mamute Pra usar um Ditador Ou usar o Hornet Pra... Wasp Ou usar o Viking Pro... Titã, entendeu? Isso que eu achei ruim nesse jogo Eles... Deixaram tudo muito igual Tá ligado? Então basicamente só tem 3 blindagens Nesse jogo Ahn... Você escolhe qual que você achar mais bonito Qual que você acha mais bonito O Viking ou o Titã? Eu acho o Viking Então... Fica no critério de qual que você acha mais bonito O mamute ou o Dictador? Eu acho o Dictador Então fica aí no critério de vocês, entendeu? Qual que você acha mais bonito O Wasp Ou... Ahn... O Wasp Ou... O Zangão, né? Cadê o Zangão? Tá aqui, ó O Hornet Mas o Wasp eu acho que ele tá melhor nesse jogo Porque, ó Não tem diferença Só 650 de HP E olha meu Wasp Meu Hornet, na verdade 670 Tá level 3 Então, tipo Upgrade é a mesma coisa, tá ligado? Não tem diferença alguma Basicamente alguma Não tem diferença nenhuma mesmo Então nesse gameplay Eu vou jogar pra vocês verem De Wasp Vou colocar uns upgradezinhos aqui E Rail Tá? Railgun É... Tarrets Vou colocar uns upgrades aqui também Eu quero deixar elas Boas pra poder jogar, entendeu? Porque senão, né? Eu vou trocar a cor da bala Pra azul Porque a azul é muito bonita, cara E a gente vem aqui, ó Supplies Compra 10 supplies De Double Damage Pra pegar vantagem No início da batalha, entendeu? Agora a gente vem na pintura E vamos trocar pro Prodigio Pra ficar aquele combo maroto Que vocês Adoram Vamos aqui então Entrar em uma battle TDM Vamos jogar TDM Porque... Falta 4 minutos Pra acabar a batalha Beleza Vou jogar TDM Porque esse combo Não é bom jogar DM, tá? Por quê? Você vai morrer em um tiro, cara Você precisa de uma equipe Pra ajudar você com esse combo Se não Você vai morrer em um tiro Só Olha que maravilha É tão bom morrer em um tiro, né? Não, não é Opa, um erro Foi Um erro aconteceu What? Vamos tentar restartar o jogo então Nunca me aconteceu isso Mas, né? Vamos tentar restartar o jogo Primeira vez que acontece isso comigo, cara Já aconteceu de cair, né? No primeiro vídeo que eu fiz Tá vendo que carrega de boa aqui pra mim Não sei se pra vocês carrega tão rápido assim Mas, assim Eu tenho Pra quem perguntou pra mim no último vídeo, né? Na verdade, no penúltimo vídeo Acho que no primeiro episódio Perguntaram pra mim, Ninja Qual que é a sua... Seu PC, né? Bom, eu tenho um Octa-Core Meu processador é Octa-Core 3.6 GHz GTX 760 de placa de vídeo 2 GB de VRAM 250 bits 256 bits Tem 6 GB de... 6 GB de clock Então, basicamente isso, tá? 8 GB de RAM E 2 HDs de 1 Tera e outro de 500 GB Basicamente isso é meu PC, tá ligado? Tenho muito pra falar pra vocês sobre ele Olha, esse mapa é da hora Cara, eu acho que esse daqui é o... Que eu gostava pra caralho de jogar Quando eu jogava tanque padrão Nos levels baixos É o... Demolition Não sei se é esse nome Domination Não sei É um mapa que tem um deserto enorme Que agora tem planta, por sinal E é muito bom jogar esse mapa, cara É muito gostoso jogar nesse mapa E ó, tá vendo? A mecânica desse jogo é... Nossa, é uma delícia de se ver Maravilhosa Esse cara tá com vida infinita Esse cara tá usando o hack e trapaça É, não Caralho, velho Tá vendo isso daqui, ó A mecânica do jogo tá bem zoada Era pra acertar os tiros que eu tô... Drogando nos malucos Vamos dar uma drogada aqui Foda-se Eu quero ser insano, bro Eu quero ser insano Ai Ah, beleza Tipo What the fuck De onde que eu morri aqui? É, tudo bem que eu não posso ficar exposto, né Mas Nice Uau That's nicer Beleza Mas isso aqui eu tenho que entregar lá do outro freaking lado Tá ligado? Tipo É, vai ser um pouco difícil Só um pouco, né Porque É muito Muito é improvável Letting go Letting go Sai, 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 sai Pare de me empurrar, cara Oh my fucking god Ah Não tá tranquilo Não tá favorável Isso aqui não, hein Vamos lá, vamos lá A gente consegue ganhar Eu acho Meu Deus, cara Eu sou muito ruim Com essa arma Não sei as mecânicas dela ainda Ainda mais que é um jogo novo, né Tá com A física tudo bugada Matei um Ai, não laga, cara Vamos que eu acertar o tiro lagado Olha lá Foi pro Rio de Janeiro Isso aqui Meu Deus, cara Por que que não curvou pra ele Nossa Tá muito bugado Isso aqui Ok Vai, heal ele Nice Mata ele É isso que é o problema Da railgun Você vai Você vai Com o sangue nos olhos Daí o cara mata Tá ligado O ditador demora pra morrer, hein Meu Deus Ah O lag me ferrou ali Esse mapa Assim Meu Deus, cara É bugadaço Tá ligado Tem muita textura É Nossa O lag é insano mesmo, hein Morreu Ahá Meu Deus Eu gosto Eu gostei da Vespinha, cara Tipo É uma É interessante jogar com ela Tá ligado Ela é bem rápida Tem uma mecânica difícil E é interessante jogar com ela É da hora Tipo Divertido, sabe Mas Sinceramente Não recomendo Viu Pra ser sincero Pro gato Ai, caramba Acertei o tiro lagado Hein Sou muito mito É Dessa daqui Não tem sorte Duas vezes não Aqui não Meu parça Meu Deus Não pode deixar ele pegar Não Merda Merda Vai acabar meu dano duplo Eu não usei esse dano Acertei, cara É muito da hora jogar com essa arma, cara Olha que divertido Parece que eu matei o meu amigo Mas não Ah, aquele cara de vermelho ali É o nosso parça Não é? É Esse daqui não é nosso parça Não Não devia estar aqui perto, né Porque Eu vou sair Eu vou sair Desse Desse Railgun aqui Tá bem maior Bem mais rápida Na realidade Do que o do tanque padrão Olha, três tiros Eu morri já Vocês podem ver que Não tem como ficar front line Com isso daqui, velho Pô É impossível, velho Nem tenta se comprometer Ficando perto dos malucos assim Tipo Gadaço Me ajude Me ajude Correu Ai Nossa Isso aqui foi um tiro de laser Ai, caramba Flag, por favor Por favor Por favor, meu bom senhor Olha o cara lá no fundo Olha Tô nem aí, velho Pum Nossa Tem hacker aqui? Arrgh Ô, brother Foi mal Não era a minha intenção Não, mas você entra na minha frente Como se eu não tivesse Não tivesse existência Nessa face da terra Correu Caramba Que da hora Drogar com isso aqui, velho É um tiro nos squish É um tiro pra matar os squish É, eu fui muito besta aqui Nossa Os caras lá atrás Estão com um shaft também Nossa Nossa Ferra Ó Olha o shaft Olha o shaft O cara vai subir aqui, velho Cuidado Tô só esperando o maluco subir Matei Eita porra Tem alguém aqui atrás da gente, ó É esse maluco mesmo Morto Morto não atira Ai, meu Deus Como é bom ser vida louca Ah, judei o parça ali, ó Acertei um tiro nesse daqui Tá bem esquichão agora Toma aí um Toma aí um Pum Dead Ai Tô 16 barra 7, cara Tô jogando bem Apesar que eu acho que tem um hacker no nosso time Cês podem ver aqui, ó O cara não tem morte lá no topo Ai, 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 ai Beleza Eu tô levando Eu tô levando tiros de laser Pra onde eu não consigo ver Possivelmente É um hacker de Invisibilidade A gente tá ganhando mesmo assim Isso daqui que importa Não vou drugar mais nessa batalha Porque eu só drugo, galera Pra pegar o primeiro lugar Tá ligado Você druga pra boostar o seu dano Pra conseguir catar o primeiro lugar É a única coisa que você vai gastar drug Senão você vai gastar o dinheiro à toa Tá ligado Pra comprar drug Então Dica aí Dica do ninja aí pra vocês Eu tô tirando um cara que é da minha equipe, velho Ok Quanto tempo de gameplay? Nossa, só isso, velho Eu ganhei 400 cristais Tá Mais ou menos Mais ou menos Vamos jogar mais um tempinho De uma batalha que já está ocorrendo aí Então Uma batalha que seja mais Mais de boa, né Um mapa mais curto Porque Esse mapa eu não tô tendo muito sucesso não Eu não lembro do nome desse mapa aí Mas Provavelmente vocês conhecem Um tanque normal É aquele que é um deserto Não deserto Mas Tem um porra de cratera Tá ligado Qual foi que não tá carregando agora? Turu, 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 turu Ué Bom, se não carregar até 16 minutos de vídeo Eu vou ter que encerrar, cara Ah, esse tanque beta É tudo ferrado, velho Então Falando aí pra vocês Quais são as minhas Expectativas do jogo E quando que ele vai lançar Pra galera que possa perguntar sobre isso Um momento Ah Desculpem Ah Eu acho que ele tá Tipo um ano De distância Pra lançar, tá ligado? Tá muito zoado ainda Tem muito que melhorar Tem que Tem que Implementar as pinturas Tem que implementar As mecânicas Que eles falaram Que iam implementar Tá ligado? Então Eu acho que ele tá Um ano de distância Digamos assim Ano que vem Talvez já lance Porque eles tem que lançar Até o final desse ano O open beta Pra todo mundo jogar Entendeu? Então eles tão focando nisso Por enquanto Não tão focando em lançar O jogo esse ano Eles vão lançar O beta aberto Pra todo mundo jogar E testar Porque os servers Atuais Eles só suportam 50 jogadores Ao mesmo tempo Eles vão fazer O server Suportar Ah 200 300 Entendeu? Daí Lança O open beta Eles vão também Trabalhar Na otimização Do jogo Pra ele não ficar Tão bugado Eu com meu PC Não consigo rodar Num gráfico bom Porque ele tá Super mal otimizado Tá? Então Eu acho que ele tá Mais otimizado Pra Intel Agora No momento Porque Eu vejo o cara Que tem placa de vídeo Pior do que a minha Tá rodando Porque tem Intel Entendeu? Então Não tá muito otimizado Pra AMDs ainda Se não me engano Mas Eu espero que esse jogo Fique bom no final sim Já tá bom O que tá Que tá dando pra perceber Ele tá bom Precisa de uns Rebalanceamentos Mas Do jeito que Tá Encaminhando Vai ficar muito bom sim Eu vou ficar por aqui Então guys Deu pra ter Uma noçãozinha Desse Desse Combo Que eu fiz pra vocês Daí eu vou fechar o jogo Possivelmente posso fazer Outro vídeo agora mesmo Mas não sei Vou pensar aqui É isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar Aquele likezão Pra ajudar o Ninja Na divulgation Se você curtiu o vídeo Não esqueça de se inscrever Se você for novo também Aqui na descrição do vídeo Tem O grupo do Ninja A fanpage também Curtam lá Pra ficar sempre atualizado De quando eu posto Lá na fanpage O vídeo Pra vocês acompanharem Entendeu Então também não esqueçam De pegar na engrenagem Lá na primeira página Do canal do Ninja Acessa a engrenagem E marca aquela box lá Pra vocês receberem Notificações por e-mail Do canal Tá Então basicamente isso guys Vou ficando por aqui Opa Cadu F10 Muito beijão Debas Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu Falou